Salve, salve rapaziada, mas a produção é na voz, ó É o seguinte, hoje a gente vai trazer um vídeo pra vocês aí Que eu tava falando no canal Que é, vamos fazer um vídeo de funelaria e pintura aí, ó A gente vai pintar a motoco do Barrabás aqui, ó Quem não conhece, deixa eu estragando ele aí No vídeo, tá? Aí é o seguinte, trouxe essa motinha pra gente fazer um serviço aqui, ó Dá uma olhada Ó, ela tá, né? Fazer uma pintura nela, filé aqui, ó Vai ser vermelho, né Barrabás? Mesma cor você vai querer, né? Não vai querer mudar, né? Você gosta de vermelho? Original, né? Então, a gente vai fazer, pega os adesivos pra nós lá Fazendo um favor Pra nós ver, ó, mostrando a moto em volta aqui, ó Pra vocês conhecerem, tá vendo? O motor não vai pintar só as tampas dele aqui, ó Vamos ver como é que vai ficar depois aí, né? E vai ser o seguinte, rapaziada, ó O tanque dela aqui, ó Vai ser vermelho, tá? O tanque dela vai ser vermelho, cor original E essa seta aqui, ó Tá vendo? Essa aqui nós vai pintar num vermelho Eu vou fazer um vídeo aí ensinando a vocês aí como é que pinta, ó Pode ver que tem uma de cada cor, ó Uma tá mais nova E a outra tá mais fosca, ó Mas as duas depois vai ficar igualzinha Só que daí vai ser vermelho E eu vou mostrar qual que é a tinta Ó a frente A frente é duas setas alaranjadas, né? Agora vai colocar essa aqui, ó Vai pôr essa setinha na frente Aqui, ó Essa setinha na frente Agora, ó Esse aqui vai ser os adesivos Que vai no tanque, tá? E nós vai pintar primeiro Vai colar o adesivo e depois vai vernizar Que é pra ficar original mesmo, barra baixo Vai ficar Zero bala E aí é o seguinte, ó Arredei aqui, ó Todo mundo tá vendo aí, né? No canal Essa aqui é a joia, ó E eu também vou pintar a seta dela de vermelho, ó Ó Tá vendo essa seta aqui? Tá alaranjada Eu vou pintar de vermelho também Aí eu vou ensinar vocês a como é que pinta Arredei Essa aqui, ó É a moto, ó Essa moto aqui eu vou contar a história dela pra vocês Qualquer dia Mas eu vou mostrar aqui, ó Essa aqui que nós vai trazer Tá vendo aqui? Ó, essa moto aqui Pra quem não conhece É uma Yamaha TDM 225 cilindrada Essa moto aqui Faz muito tempo que tá com nós Foi do meu irmão Tá parada aqui em casa Entendeu? Ó Outro dia eu mostro ela Outro dia eu vou fazer um vídeo Se vocês quiserem a reforma dela mesmo aí Deixa um comentário aí Outro dia eu vou trazer o vídeo dela Que nós vamos reformar ela Vai fazer uma nova moto pro canal É um pensamento Eu vou arrumar uma moto Agora eu não sei qual Então vamos voltar lá pra Motinha do Barrabás Aí, né Barrabás? Vamos ver como é que nós vamos fazer ali, ó Você ajudou a desmontar aí? Vamos Demorou então Então vamos desmontar a moto Dá um convenio de você 1 2 6 7 8 8 8 9 9 10 10 11 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.